Olá pessoal, estamos fechando o mês de janeiro e trazendo para vocês o que rola nessa semana, no céu da semana de 28 de janeiro a 3 de fevereiro. É uma semana de lua cheia até sexta-feira dia 2, quando entra a energia bem mais calma, sempre mais calma, da lua minguante. Esse período que fecha o mês de janeiro e abre, inicia o mês de fevereiro, está beneficiado, gente, super beneficiado por uma constelação de posições planetárias, desenhos planetários super auspiciosos. Só tem coisa boa no céu dessa semana. Logo no início da semana, Mercúrio e Urano faíscam boas e criativas ideias. Simultaneamente, Vênus, o planeta do amor e das finanças, faz uma liga ao já super auspicioso ciclo Júpiter e Saturno, beneficiando estabilidade e expansão para ambas as áreas. Eu diria até de uma outra maneira, eu diria até melhor, beneficiando expansão na área afetiva e na área financeira, porque há estabilidade para isso. É mais fácil crescer quando tem um clima de estabilidade, em qualquer área da vida. Na sequência, Marte se desenrola com a ajuda de Urano e impulsiona, agiliza, dá velocidade ao que estava amarrado. A semana fecha com uma afinadíssima coreografia entre Mercúrio e Netuno. A comunicação flui, conduzida por palavras inspiradas que convidam ao entendimento. Semana boa, hein, gente? Vocês que gostam de me seguir aqui, me acompanhar e ficar sabendo como é que está o céu a cada semana e todas as dicas que eu passo aqui para vocês, como melhor proceder, qual a melhor conduta para aproveitar o clima, o astral que o céu nos traz a cada semana. Agora você imagina você receber as suas previsões personalizadas. Se já é bastante útil toda essa informação que eu passo aqui para vocês, e que é assim, mais genérica, você imagina você receber suas previsões personalizadas a partir do movimento dos planetas no céu para aquele ano, sobre o seu mapa natal. Esse conteúdo você adquire, você acessa através do relatório de previsões para 2024. É exclusivo para você, baseado nos dados do seu mapa natal. É imperdível, gente, é bacana mesmo. E você vai ter a sua previsão, a sua projeção para todo o ano de 2024. Veja aqui na descrição do vídeo como é que você adquire esse conteúdo precioso e como é que você vai saber que momentos estão mais abertos ou um pouco mais de mau tempo, mas também um excelente tempo para você poder aproveitar tudo. Antecipe o seu ano de 2024 e saiba as tendências para o seu ano.